A gente tem a Constituição que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a partir disso daí, muita gente entende que o trabalho está feito. E não é assim. A gente precisa verificar o nosso ambiente de trabalho, verificar se realmente essa igualdade está na prática, como a lei diz que deve ser. Mas tem várias ações que são bem interessantes. Uma muito importante que o Senado adotou foi o Programa de Assistência à Mãe Nutriz. Esse programa dá uma flexibilização para a servidora mãe que acabou de ter filho. Então, durante 15 meses, ela tem um horário reduzido, mesmo que ocupe cargo de direção. É importante porque a gente tem uma defasagem de mulheres nos cargos mais altos de direção. E isso é um incentivo para que as mulheres ocupem esses cargos. É importante também falar aqui dessas ações que repercutem fora do Senado. E uma dessas ações foi de iniciativa da Diretoria Geral, que contribui também para a questão da equidade. São 2% dos contratos de terceirização, são reservados para as mulheres em situação de violência doméstica. Tem outras pequenas ações também. A nossa estagiária, ela observou que no crachá dela estava escrito a palavra estagiário. Aí ela falou, Teresinha, será que não dá para a gente fazer alguma coisa? Aí eu levei a demanda para o comitê, comitê permanente. Aí discutimos lá e apresentamos também para a Diretoria Geral. E foi bem bacana porque a ideia foi abraçada e já na próxima edição dos crachás já veio com essa correção.